Doutora, tem um lance, me corrija se eu estiver errado, eu li no livro da Sandra Brown, que é uma psicóloga americana, que por que as mulheres amam psicopatas e tudo mais, ela relata no capítulo que existe muito uma ligação, inclusive bioquímica, da ocitocina, ou seja, que é aquele hormônio da ligação. Sim, da conexão, do apego. Que acontece quando você está fazendo sexo com prazer, quando você está amamentando. Tanto pele a pele ou o próprio bebê. E aí dá aquela... E eu percebi que eu tive muitos relatos de mulheres dizendo justamente isso, depois eu me surpreendi com a Sandra Brown falando a mesma coisa, eu quero saber da senhora se isso... Da senhora, pelo amor de Deus, bate aqui. Pelo amor de Deus, Rick! Pra mim não é nem Ricardo, é Rick. E aí, se o psicopata tem esse viés de ser um atleta sexual, ter um sexo muito bom, porque parece que eles, na hora que eles estão perdendo o controle, eles conseguem ter... E você vê que muitos deles têm essa capacidade de fazer maratonas sexuais pra dar essa... Meu amor, veja bem, um homem que brocha, ele brocha pela questão da cabeça, ansiedade, insegurança. Esses caras não têm nada disso, meu filho, é uma máquina de fazer sexo. Boa. E o que que acontece? E mulher também, tá? É um transão maluco, garanhão tarado. O cara entra na tua vida, ele vai fazer muito sexo pra você poder ficar dependente. Isso. O teu corpo ficar... E é bioquímico, né? Bioquímico. Cara, é louco isso. Aí o que que acontece? Quando ele sente que você tá totalmente... Peraí, e aqui em brocha não é psicopata? Claro. Tá livre, Vigão. Caralho, eu acho que 99% dos homens, 94, 6, eu espero... Tamo livre, man. Eu acho até bonitinho uma brochada. Eu acho, eu acho. Pô, é a validação que o cara não é psicopata. Olha que beleza, mulherada. É óbvio. Quando o homem brochar, você fala, ufa, esse não vai me matar. É um tipo de reverência, não é? É, você abaixa. Abaixa a cabeça. É aquela hora. Você já sabe quem, você não vai te matar, porra. Olha aí. Claro, não vai me matar, não tem problema nenhum. Quem brocha não mata. Quem brocha não mata. Mas é sério, gente. Porque, olha só, a brochada sempre tem um fator emocional muito forte. O cara não tem essa conexão. Ele só faz o sexo. Sexo é vici. E depois, por isso que elas voltam. Porque aí ele já não tá nem aí. Daqui a pouco ela escapa, ele vai lá novamente, começa tudo de novo. Reacende a conexão de pele. Reacende a conexão. Tchau, tchau.